Marek Wajilewski é um artista polaco com um trabalho ancorado no campo de video-arte. Em Stones, o artista apresenta-nos um tríptico com uma video-performance centrada na relação entre o homem e a pedra enquanto objeto de culto primordial. Nesta obra, observamos o contacto físico entre o corpo humano e diferentes superfícies de pedras. Um ritual profundamente privado, influenciado pela observação de pessoas a tocarem a Pedra da Unção, localizada em Jerusalém, na Igreja do Santo Sepulcro. A obra sugere refletir sobre a natureza da experiência religiosa na sua dimensão individual e metafísica e a forma como esta experiência pode moldar uma identidade política ou cultural. Num ritual que contrapõe a durabilidade da pedra à fragilidade da existência humana, a relação do corpo com a matéria assinala a continuidade das práticas de culto utilizadas na sociedade através de uma ação performativa, de uma solenidade e uma magia sem limites. Ainda não se esqueça de fazer a oportunidade da existência humana, mas não se esqueça de fazer a oportunidade da experiência de culto utilizada na sociedade. Ainda não se esqueça de fazer a oportunidade da experiência de culto utilizada na sociedade.